um beijo seu Lázaro fiquei tão feliz tão feliz de saber que o senhor tá bem deu sempre na vida da gente né meu pai para minha mãe e para você um beijo especial para todo mundo que tá aqui no Facebook também Lucas Severino bom a Gabi tá brigando que o programa hoje tá cheio de coisa e hoje a gente tá feliz demais cheio de felicidade por estar pertinho de você Bora lá começar com a nossa mensagem do dia muitas vezes aquilo que você pensa que deu errado que o sonho foi embora que a coisa mais importante da sua vida aquilo que deu errado pode ser a coisa mais certa que aconteceu porque Deus está sempre no controle sempre livrando você de todo mal esse é o nosso toque de hoje o Zóio Verde o que que tem no programa só o cachorro aparece em estúdio de telejornal nos Estados Unidos e vira comentário e começa o pagamento do abono salarial PIS PASEP 2018 2019 Bora sorrir com saúde então participe do programa e ainda tem sorteio para você participar também nas redes sociais nosso Face uma cesta da Polipet você vai curtir compartilhar marcar dois amigos e concorrer para amanhã já viu minha mãe também amanhã também é claro tem no Instagram arroba falando nisso band um kit ortovip são vários produtos para você cuidar bem da saúde da sua boca você acessa o perfil marca dois amigos e participa também bora conversar bastante aprender dia de beleza e saúde assim tem tem algumas pessoas né Luquinha que você percebe que quando ela sorri tira o som do seu celular porque você que esqueceu hoje de tirar o som do seu celular é a primeira vez que eu faço isso que vergonha briga comigo todo dia a vingança é uma língua vergonha e tem gente que sorri aparece mais a gengiva do que o dente mas é e muitas vezes Solange a pessoa você ai eu tô com mau hálito aí acho que é estômago acha que é cárie mas será que a gengiva não cuidado e do dói pode dar mau hálito tem gengiva que sangra demais aquela feridinha que não cicatriza problemas na gengiva a gente tem o doutor sorriso que é o doutor otávio fonseca da ortovip e ele é nosso doutor gengiva doutor rodrigo primichieri também da ortovip eu vou embora eu não aceito essa música eu peço perdão em nome do band do grupo bandeirante de comunicação peço perdão por isso pedrão muito obrigada viu te amo é muito amor tite eu te amo pedrão eu te amo o tite nem é do corinthes mas ele ele foi já foi coitado é o passado obscuro dele gente bora lá falar sobre gengiva né quem nunca teve um probleminha ou na hora de passar o fio dental que sangra demais ou na hora da escovação vamos falar primeiro doutor o porquê o que pode levar ao sangramento da gengiva boa tarde Solange boa tarde Lucas boa tarde a todos hoje em dia muitos pacientes têm procurado cirurgião dentista porque tá sangrando a gengiva porque acontece muita placa bacteriana às vezes o paciente ele tem dificuldade de higienizar os seus dentes e consequentemente a gengiva e não passa adequadamente fio dental e isso pode ocorrer a gengivite que é o sangramento da gengiva isso daí tem que tem que procurar um profissional para cuidar não pode esperar tá sangrando exatamente procura e o cirurgião dentista ele vai orientar como fazer uma correta higienização ok então no que é bastante pergunta aqui por vídeo também né só mandar um beijo para este a estela falou que aqui stefani com gustavo tá fazendo 21 anos não sei qual dos dois mas parabéns obrigada pela companhia aqui a jaqueline de tabaté manda pergunta só vamos lá olá boa tarde meu nome é jaqueline tenho um filho de sete anos o joão e ele tem bruxismo quando ele dorme ele range muitos dentes um no outro queria saber o que eu posso fazer para melhorar obrigada minha linda o bruxismo é aquele arranjo de dentes também pode afetar a gengiva não é na verdade solange sete anos às vezes a criança um pouquinho agitada ansiosa e pode estar arranjando os dentes é bom fazer um acompanhamento até corto dentista é o doutor otávio né e até fazer uma plaquinha para ele porque se ficar arranjando tem que fazer uma plaquinha para amenizar essa situação esse barulho às vezes é quando tá dormindo fica arranjando e faz um barulho e às vezes pode fazer uma plaquinha para criança o tratamento pode ser multidisciplinar que às vezes é estresse ansiedade precisa de um psicólogo como psiquiatra exatamente isso ok então você tá vendo como eu tô entendendo tudo de bruxismo pois é isso é bom né sol é tô entendendo tudo de bruxismo bom eu tenho aqui guardando algumas perguntinhas aqui também sobre a gengiva quando a pessoa sente dor na gengiva quando ela tá com aquela aparência inchada o que que pode ser então doutor já explica pra gente agora sol ea dani trazem as notícias da redação e o presidente em exercício do supremo tribunal federal o stf ministro dias toffoli decidiu encaminhar ao colega edson faquim um pedido de liberdade a favor do ex-presidente luiz inácio lula da silva nós vamos saber os detalhes agora com a nossa linda repórter a daniela lopes que tá na redação do falando nisso boa tarde dani muito boa tarde solange lucas ea todos que acompanham falando nisso olha o pedido foi apresentado por um advogado de minas gerais que não integra a defesa do petista o ministro edson faquim relator do caso mas cabe a toffoli decidir sobre os despachos do tribunal durante o período em que ocupar a presidência da corte toffoli assumiu interinamente o comando do supremo tribunal federal após as viagens internacionais do presidente michel temer hoje a presidente do stf a ministra carmen lúcia ocupa provisoramente a presidência da república solange assim como o valor da lava jato apreendida já perdi as contas de quantos pedidos aí de liberdade deram entrada aí a favor do ex-presidente lula o dani o ministério público federal denunciou sete pessoas pelo desvio de 42 milhões de maços de cigarro que estavam em um galpão da receita federal em araraquara que fica aqui no interior de são paulo conta pra gente esse caso dane olha solange os acusados atuavam em três empresas que prestavam serviços ao fisco elas foram contratadas para administrar o local onde são armazenados o material apreendido segundo o ministério público federal o valor total das mercadorias desviadas soma 124 milhões e meio de reais os acusados vão responder pelos crimes de peculato e participação em organização criminosa ou seja esses esse material esses cigarros eles estavam guardados deveriam ser fiscalizados aí as pessoas estavam aproveitando e ganhando dinheirinho extra luquinha a verdade é o seguinte onde tem ser humano tem problema então a gente tem que pedir a deus muito sabedoria mesmo para ter paciência com isso dane tô com imagens da tamoios aqui um dia muito bonito na serra para quem desce ou sobe e pouco movimento é isso isso mesmo viu lucas o movimento tá tranquilo na rodovia dos tamoios neste momento também tô aqui com as imagens e o que a gente vê tempo aberto nenhum problema grave para o motorista no entanto a gente lembra tem as obras no trecho de planalto a partir do quilômetro 60 e no trecho de serra tem operação parecida também por conta de obras na rodovia presidente dutra o tráfego segue tranquilo aqui no trecho do vale do paraíba lucas viu dane um pouquinho de paciência mais para o motorista que aguarda balsa em são sebastião são 60 minutos de espera uma hora e apenas meia horinha de espera para quem está em ilha bela bom dia começou nublado com temperatura mais baixa agora esquentou um pouquinho vamos ver como que fica o tempo nos próximos dias aí e para hoje à tarde em campos do jordão a máxima é de 23 graus tempo estável friozinho mínima de 4 viu e garatar máxima de 27 26 em tabaté e 30 máxima em cruzeiro com pequena possibilidade de chuva ilha bela máxima de 25 graus o batuba um dia mais quente máxima de 29 sem previsão de chuva por lá aqui em são os outros campos também solange o que tem de boa notícia é o seguinte hoje a máxima de 27 mas para segunda-feira já a previsão de uma frente fia chegando só a máxima de 27 graus chove aí a partir de terça a temperatura caiu um pouquinho ai deus é o esperado deus é o pai deus é o pai mas final de semana vai ser tempo estável viu começa hoje o pagamento do abono salarial pispazep 2018 2019 e a gente já vai começar comenta com você no próximo bloco é rapidinho a gente já volta não sai daí não é não é não é não é